Agora de forma oficial, o Grêmio anunciou mais um reforço, que é o lateral esquerdo do Mike. Vamos ver agora como foi esse anúncio e quem é esse jogador. Beleza? Bora lá então! No Tag de Volta, galera, antes de dar a sequência no vídeo, eu quero falar pra vocês da BR4Bet. Exatamente, eu quero apresentar pra vocês essa plataforma de apostas que é sensacional. Uma plataforma brasileira com diversas formas de vocês ganharem dinheiro. Você pode apostar aí em jogos, esportes ou também jogar lá dentro. E mais, tu não ganha dinheiro apenas apostando. Tu também pode ganhar dinheiro com o plano Indique e Ganhe. Como assim, No Tag? O que é isso? O Indique e Ganhe é muito simples. Tu vai indicar um amigo, um familiar teu pra entrar no BR4Bet e ele se cadastrando e depositando o valor de 30 reais, Tu já vai ganhar também 30 reais de bônus aí na sua conta. Então entra lá, o link está na descrição, no comentário fixado ou também pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Entrou lá, te cadastrou, pode jogar à vontade e já pode também fazer o que? Compartilhar o seu link para os seus amigos também se cadastrarem e ganhar dinheiro. Beleza? Deixa o teu like também, se inscreve no canal e bora pro vídeo. A contratação de Mike, novo reforço do Grêmio. Tem 24 anos e ele está assinando com o Grêmio até o final de 2026. Jogador Mike, lateral esquerdo, novo reforço do Imortal. Vamos ver, né cara, pode ser que dê bom, né cara, pode ser que dê bom. Aí Mike, novo lateral do nosso Imortal Tricolor, natural, Rio Grande do Norte, não do Sul, desculpa. Falei que ele é natural de Rio Grande do Sul, ele é natural do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte, tá? Falei errado, ele é natural do Rio Grande do Norte e veio agora para o Rio Grande do Sul pra fortalecer aí o nosso Imortal, beleza? É um jogador então pela lateral esquerda que joga e tem um gol, um gol que ele fez que não foi mostrado aqui inclusive. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, porque tem um gol dele que foi muito importante, cara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o gol do Mike, cara, um que não apareceu lá no vídeo que o Grêmio postou, mas dêem uma olhada nesse gol. Pera aí que eu acho que não deu pra ver direito, né cara? Também a imagem é uma beleza. A imagem que usaram aqui, olha, é uma maravilha, gravaram com uma TechPix. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui pra vocês. Bora. No meio campo. Golaça, hein, mano? Esse aqui foi bucha. Olha lá. Tá louco, uma bucha, mano, uma bucha. Então é um lateral esquerdo que é novo, né? Querido ou não, é um jogador ainda novo. E pode mostrar muito aqui no Grêmio. Esperamos por isso, né? Esperamos por isso. Que ele jogue muito a bola aqui no Grêmio. Tem 24 anos. Mike, lateral esquerdo que veio do Guarani. E só desejamos aí muita sorte, muito sucesso para que o jogador consiga aí ser pelo menos titular do Grêmio até metade do ano, né? No Grenal, hein? Grenalzinho. Será? Será que ele vai pegar o lugar do Reinaldo? Tomara, né? Gurizada, deixa teu like, te inscreve no canal. Muito obrigado aí por aparecerem aí no vídeo. Deixar o like e comentar. Grande abraço. Valeu. Falou. Fui.